Na última sexta-feira, o prefeito Dário Saad fez uma live para relatar os dados sobre os casos de monkeypox no município e explicar as ações que serão realizadas na cidade. O prefeito garantiu o treinamento para os profissionais da saúde lidarem com os casos. A prefeitura, através da Secretaria de Saúde e da Vigilância em Saúde, está preparada para enfrentar mais esse desafio. É uma doença relativamente nova, acometendo humanos, mas é uma doença antiga que acomete macacos. Mas nós temos certeza que, pela expertise, pelo conhecimento, pela capacidade técnica que a Secretaria de Saúde e a Vigilância em Saúde de Campinas tem, nós estamos sim preparados. E, a partir de segunda-feira à tarde, já temos um treinamento para a rede privada, para a rede pública, e nós devemos capacitar as nossas equipes para poder atender, poder identificar, fazer o diagnóstico. Todas as unidades de saúde estarão treinadas e orientadas para o atendimento do monkeypox. A gente acredita que o mais importante é que nós tenhamos atendimento em todas as unidades de saúde e não restringir a alguma só. Até o momento da coletiva, Campinas contava com 20 casos confirmados, que estão sendo acompanhados de perto pela devisa, como explicou Andréia Von Zubem. A gente tem a notificação pela rede pública e privada, qualquer hospital público e privado, qualquer médico, existe o sistema de notificação. Cada caso notificado, a gente vai acompanhar o resultado laboratorial e monitorar caso a caso para ver se essas pessoas estão isoladas, minimamente pelos 21 dias que a gente espera, que é o período de transmissibilidade. Todas as segundas e quintas serão emitidos boletins com os casos confirmados e suspeitos. Andréia Von Zubem ainda ressaltou que não é necessário o pânico entre a população. A gente faz um rastreamento de contatos, então num caso índice a gente vai procurar todos os contatos. A gente tem como principal fonte hoje de infecção relações sexuais com múltiplas parcerias, então a gente questiona e aí, havendo realmente pessoas com essa característica, a gente vai também monitorar essas pessoas. Acho que não tem nenhum motivo de pânico, a gente está controlado, o número de casos é pequeno. É importante a pessoa entender o risco e ficar atento e evitar comportamentos de risco somente. O atendimento para os pacientes com suspeita da doença está disponível nos centros de saúde, prontos-socorros, pronto-atendimentos e nos centros de referência em IST, HIV, AIDS e hepatites virais. São Paulo, no momento, é o estado com mais casos no país. Valéria Almeida, coordenadora do CIEVS, deixou claro que até o momento, medidas mais restritivas não são cogitadas. O que as pessoas têm que preocupar é em relação a contatos muito próximos, com pessoas que sejam casos confirmados, com pessoas com lesões na pele, com feridas. A gente não tem nenhum plano de que faça restrição de circulação de pessoas. A importância, na verdade, é muito mais com o contato de pele a pele, que é a principal forma de transmissão. Como existe uma transmissão respiratória, ainda que seja uma transmissão respiratória menos eficiente, menos eficaz, de menor intensidade do que, por exemplo, a infecção por Covid, é importante que as pessoas saibam que alguns locais onde você se mantém, um aglomerado de muitas pessoas juntas, com pouca ar circulante, como, por exemplo, um ônibus, ou um local, tipo uma boate fechada, algum local assim, talvez seja importante fazer o uso de máscara, né? Então é importante a pessoa fazer isso. Valéria Almeida reforçou que o cuidado é necessário. Eu acho importante também é que essa doença, ela pode causar uma forma mais grave, supõe-se, em pessoas que têm algumas condições, como uma imunossupressão, né, crianças, então, gestantes. Então o que é importante, na verdade? As pessoas que tenham diagnóstico de infecção pelo monkeypox têm que evitar o contato com essas pessoas, né? Então a importância que a gente fala da questão do isolamento, porque muitas pessoas falam assim, mas por que vai isolar se é uma doença que não tem gravidade, né? Por que que fica falando para ficar em casa 21 dias? Porque, na verdade, essa pessoa pode ser um veículo de transmissão, uma forma de transmissão para pessoas que podem, eventualmente, desenvolver uma forma mais grave da doença, como gestantes, crianças e pessoas que têm alguma imunossupressão. O vírus da monkeypox é diferente, por exemplo, do vírus da covid. São vírus diferentes, né? O covid, a infecção pelo covid é causada pelo vírus RNA, que a gente sabe que tem uma capacidade de fazer muita, muita ação. Diferente desse, que é um vírus que contém DNA. Então, ainda que a probabilidade seja muito baixa, né? Está sendo analisado e monitorado isso pelo Instituto Adolfo Lutz. Então é bom a gente também não querer que surja um vírus mais forte, mais resistente ou causando mais doença, né?